Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo nosso. Eu sou o Marcos. E eu sou a Juliana. Hoje o Destino aqui vai ser um vlogzão, chegando até Barretos. Tem bastante conteúdo aqui pra vocês, né? Então já deixa o likezão, se inscreve no canal, segue a gente lá no TikTok e no Instagram. Vai estar tudo aqui embaixo. E hoje a gente tem mais gente com a gente. Vou apresentar ele aqui pra vocês. Ah, eles estão lá turistando agora a primeira vez no aeroporto. Tem dois. Não, tem dois. Um já viajou, né? Que é o Sábio. É. O Lucas e a Nathiera que a gente vai apresentar aqui pra vocês. Eles nunca viajarem, então vai ter a reação do primeiro voo deles. Então vai estar um vídeozinho bem bacana. Temos esse daqui, que nunca viajou, que é o Lucas. Se apresenta aí, se apresenta o pessoal aí. Primeira viagem, coração na mão, vamos ver o que vai dar. Tá nervoso o jogador? Tá nervoso? Agora deixa o Sábio aqui se apresentar pro pessoal aqui. O jogador tá sempre preparado pras viagens, né? Cadê a Nathiele? Cadê? E essa pessoazinha bem pequenininha aqui? Ela é minha irmã, gente. Tem o mesmo nome, que tem o sobrenome. Se apresenta aqui pro povo, diz teu nome aqui. Oi, meu nome é Nathiele. Primeira vez também. Primeira vez também que eu tô viajando. Tenho lá, gente. Tchau. Tchau! 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreve no canal. Saiba no canal. Se inscreva no canal. Oi galera, todo mundo já é bonitinho Ai, não vai dar pra ver se você não sabe logo Só foca gente bonita E o amigo Por uns cantor, os considerados também Chegamos Ainda não, estamos na fila, viu? Nossa, que emoção Nós estamos em um trânsito trancado E eu tenho que estar prestando atenção Que não é nem pra mim estar falando com vocês Gente, que emoção Que emoção E aí galera Qual é a sensação de estar em Barretes? Feliz demais Feliz demais Vamos fazer bonitinho aqui Sim Agora aproveitar Ver o boi bandido É o sem miséria e misericórdia No cartão mês que vem E aí E aí E aí E aí Chegamos no grande barretão Já deixa o likezão aí Tem que estar prestando atenção aqui, viu? O que está achando, Jamal? Muito cheio aí? Uma loucura Eu vou prestar atenção aqui agora Pra poder tirar uma foto ali pra vocês direitinho Que não podemos dar bobeira Estamos aqui já com o pessoal reunidinho, né? Olha o início aí de barretos aí Como está cheio Mas quer tirar uma foto dele naquele arco ali Só que o tamanho da fila ali Esperando as mulheres Estamos aqui já passando o portão Agora vamos passar ali o ticket, né? Ticket nem sei se ia dizer, o QR Code na verdade Que a gente comprou por QR Code Aí aqui é a pista, né? Que é onde a gente veio E lá é os camarotes Será que ano que vem a gente vai vir aqui nos camarotes? Ai, você está doido, Su? Pronto? Você está doido Então bora Passemos ali já na... Como é que você deslimina? Porteira? Porteira não é? Como é que é? Eu não sei se você não está escutando 100%, né? Na catraca E aí não queria deixar eu passar não Deu problema ali Mas já foi resolvido O negócio aqui é... É polvo, viu, meu amigo? Mostrar aqui Já temos aqui a rã ali, né? Dá um juzão ali representando Dá um zoom pra vocês Se vocês conseguirem Aí, ó Se a filmagem estiver tremendo um pouco É que a gente não conseguiu entrar com o gimbal, viu? Aí está com um grava na mão Aí foi eu achando que esse boi aqui era de mentira Aí Eu acho que esse aí vai na porta É? Se for aí vai na porta Mas vocês não queriam passar ali a mão nele? Vai ver a mão A polícia cai de cima Não, acho que pode passar não, senhor Uai Bora tirar aqui uma fotinha aqui agora A lojinha da... Como é que é? Chama aquele chip Você zoou para aquele boi lá para o São Paulo Não, não estou acreditando naquele chip não ali Eita, trem, senhor A rodona gigante aqui O chip dessa miséria aqui, ó Isso, está doido, senhor Ah, dá para tirar foto ali, ó Tudo pronto, tem Marcos Gomes É um virtuoso A gente é tão sortudo Que a gente pegou a última Que nem vocês viram aí Último, nem sei como é que se diz Montaria Montaria, será? Não sei Se a gente estiver falando errado, comenta aqui embaixo O jeito certo Isso é tão sortudo que começou a chover Ó, que nem eu falei, tipo, o vídeo está tremendo mais Que não dava para entrar de gimbal, né Pela... a gente pesquisou Então a gente vai... Na mão mesmo Então agora começou, foi dar uns ping aqui Agora a gente vai começar a mostrar melhor o parque Gente, mas que sensação Nossa É tipo... 10 mil vezes mais louco Que os rodeios Nosso aí do sul Tipo, é muito louco Ano que vem eu quero vir, quero vir todos os dias Se vocês ajudarem aí Ano que vem a gente pode vir gravar um conteúdo Muito melhor aqui ainda É, uns 10 dias É, uns 10 dias, né? Então já deixa o likezão aí Se inscreve no canal Segue a gente nas redes vizinhas Vai ter um destaque, tá? Que é como aqui a gente não vai conseguir postar tudo Vai ter coisa que vai ter só lá no Instagram Então aí a gente vai mostrar pra vocês Aqui como é que é as coisas aqui Pega a gente lá Aí aqui tem a arena churrasca ali, né? Aqui tem uma outra Praça, né? De alimentação tem essa daqui Tem mais essa aqui que a gente tá aqui atrás Bem grande Ela é a entrada, né? Na roda gigante Aqui tem um par A gente vai mostrar melhor aqui pra vocês Agora a gente vai começar a andar aqui, né? E ver o que que tem dentro de barridos aqui A gente tá bem curioso aqui Grande é e tem muita gente, viu? Ó amor, tem um bonezinho pra vocês Vocês duas andam lá na frente Deixa eu dar um zoom aqui Olha lá, ó Vocês duas tiraram uma foto Vocês são pequenas Aí deram besta, meu amigo E aí? Aqui é o pega trouxa O pega trouxa? Pega trouxa E aí quer dizer que você é trouxa então, é? Aqui eu já tô trouxa Bora ver, bora Bota aí aí pra nós ver como é que fica aí Bora ver se vai ganhar alguma coisa aí Ai meu amigo, não tinha que escolher muito não Aí deu ruim, meu amigo No claro, você não acertou Um negócio daquele tamanho ali Era lá que você ia? É, era lá? Ei Ei Trapaceando, hein? Tá pra frente Adeus! P*** Boteu aqui, vamos ver se vai ver o que vai acontecer aqui, né? Anda menino Meu amor Ah, rapaz Rapaz, deu ruim esse tiro aqui, viu? Agora a gente tá numa outra parte, né? A Roda Gigante ali é o início E a gente veio de lá, né? Aqui é a Arena Churrasco Aí tem uma aqui nessa partezinha aqui da Pepsi Tô pesquisando pra ver o que que é isso aqui E aí tem mais aqui, não Andar pra lá, pra ver o que que vem pra cá Pra cá também Tem bastante coisinha aqui, viu? O parque é grande Andar aqui, vocês tão vendo que dá pra andar bastante aqui Ó amor Explica aqui pra eles o que que é isso aqui Eu não soube explicar Eu não sei Sei que se tu participar da brincadeira Se tu descer no escorregador Tu ganha um brinde de alguma coisa Aí os guris vão ir ali, ó O escorregador da Pepsi É todo neon Eu acho É todo neon Eu acho que eles vão ganhar uma Pepsi, né? Os guris vão ir aqui E nós vamos ver aqui Se for bacana eu vou descer lá A gente viu Mercado Livre Depois a gente deu pra falar naquele lado do Mercado Livre Se tu cantar no karaokê, tu ganha também um brinde Esse acho que é o do Google Play, se não me engano Se tu cantar, tu ganha um brinde Bora ali ver ali como é que é essa função aí Ah, cai na piscina de bolinha Bora aqui esperar eles aqui agora pra ver aqui como é que vai ser aqui Ah, e pior que é todo neon, hein? Se for bacana eu acho que eu vou descer lá pra tentar gravar lá pra vocês lá Vem, meu filho, vem! Vem, meu filho Vem que o pai tá te esperando aqui, hein, meu filho Tá que nem aquelas crianças, sabe? Ah, e aí ganha Pepsi, né? Tô achando que era lata Agora esperar o Lucas aqui, agora pra ver aqui Ele sobe lá em cima lá e desce aqui no tabogão aqui Cansou tudo, meu amigo Vem, meu filho, vem também, vem! Todas as crianças aqui, meu amigo Tô pedindo a sujar a camisa lá A menina não tá preta em algum caso, né? Não, tá não, tô novo É mesmo? Aham Vem, meu filho, vem também Eu odeio quem é Vem, meu filho Vem, Cessa Vem! Aí sai mais do negócio da Pepsi É pelo que a gente entendeu Ali é só o negócio da Polícia Militar E uns ônibus que ficam ali Aí aqui mais uma praça de alimentação, né? Aí também tem hamburgueria Tem tudo bem completo Tem um busão aí, acho que pra andar Acho que pro pessoal da Brahma Shopping E vou mandar aqui mais um pouco Pra ver o que que tem aqui Ah, aqui tem o negócio da Pepsi também, ó Não tinha vestido isso aí, não Tem chuva que eu mexia E o perrengue já começou Foi cedo, meu filho Chuva! Né? A previsão não era nem de chuva, né? Nem tá marcando chuva lá Ah, já começou Foi dar uns ping aqui, né? Dá pra ver mesmo de tão longe Vamos nem dar da bola pra chuva não É que refresca aqui Que tá calor aqui, viu? Não sei se vai aparecer aí, não Vamos dar um chapéu Vamos dar uma olhada aqui Nos preços de chapéu Aqui que é o Camarote Brahma Peraí que eu vou filmar pra vocês Aqui, peraí E aqui que é o Camarote Brahma Bem falado Agora não dá mais uma conhecida aqui Quem sabe ano que vem, né? Na cidade desse Camarote Brahma aí Eles tem até um tratãozinho puxando eles, ó A chama que chama lojinha, né? Uma botiquezinha, sou Hã? O chaveiro? Bora ver aqui como é que é questão de preço, né? Como é que é Tem um berrante Ah, meu patrão Agora você falou bonito, viu? Ah, não quer saber preço Ah, tá que nem o Gustavo Leone Bora dar uma olhada aqui Tem uns cintos aqui, ó Queria comprar um cintor Queria comprar um cintor? Isso Queria comprar um cintor Mas é que não tá lindo Espera aí Pra quem quiser saber o preço, ó Cento e a gente reais Não sei se é de couro Acho que não sei Eu queria dar uma olhada no chapéu Pra mim saber os preços Eu parei ali pra ver os preços como vocês irem, né? É... O chapéu é na faixa de 250, né? Sabe qual foi que você olhou lá? 440 440 o outro? Aí nós vamos decidir aqui Dá uma olhada, a gente tá olhando, né? Aí vamos ver se vamos levar alguma coisa aqui ainda Escuro e parar ali pra fazer uma oração Eu parei ali, mas não deu tempo de filmar, né? Todo mundo nesse vídeo que seja abençoado, né, amor? Como é que se dizia, pessoal? Que Deus nos... Que Deus nos... Que Deus nos... Que Deus abençoe Bora que a chuva tá começando a pegar aqui, viu? Aí temos aqui mais uma... Uma botiquezinha, né? Bora que dá mais uma olhada aqui Lojinha da Rã aqui, né? De novo a gente iniciou Já foi por aqui Só que a gente agora tá indo lá pro show Mostramos tudo que tinha aqui, né? Depois só tem mais uma praça de alimentação Porque lá assim a gente não foi Tô agendo sacudidos E a chuva pegando e... E a capa de chuva, amor? Não precisa Não precisa A gente é raiz Chuvão aí, ó Deixa o likezão Se inscreve no canal Segue a gente nas redes vizinhas Vou deixar pra vocês TikTok Instagram Então, bora Eu falei que não precisava de cabo, meu amigo A chuva começou a engrossar aqui Agora vamos ter que comprar aqui as capas O dinheiro foi no meio, amigo 20 reais a capa aqui Aí a gente vai pro show principal, né? Que é... Pra quem quiser saber A Zezé de Camargo e Luciano Bruno e Marrone e Cris Jumar Aí a gente já tá indo Já começa daqui a pouco Aí a gente vai Até ainda A gente só não passou na parte do... A gente passou, na verdade Na parte do parque lá Na hora do... Negocinho de tiro de... 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 Como é que se diz? Essa que é minha? De... Oh, meu Deus De arminha de pressão, né? E aí agora a gente vai vestir aqui as capas E bora curtir o show com chuva É bom que fique eternizado, né? Olha que eu preciso de ajuda Bora amor Tá pagando ali Esse é o look então De Barretos 2023 Ô, Luquinhas Tu não faz assim, Luquinhas? Não vira pra câmera? Não vira pra câmera Se fazer o que eles vão ver Não vira pra câmera Não vira pra câmera Se não vira pra câmera Deita de ver Ah Esse terrenque chega até um Deita de ver Quê? Look de Barretos, 2023. Não parece aqui nada... É, sabe aqui a marreca, é? Lá, né? Vamos lá. Olha! Fala. 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 E aí Balança do lado pro outro Faz barulho e reza Faz barulho e reza Faz barulho e reza Faz barulho e reza O que é isso? 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 O que é isso?